Dá-lhe, dá-lhe Figueirense! Dá-lhe, dá-lhe Figueirense! Dá-lhe, dá-lhe Figueirense! Seremos campeões mais uma vez! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Hélio para mais um vídeo aqui no canal Variedade Futebolística. E hoje eu trago para vocês aqui a história do Figueirense, um time muito popular, principalmente ali na região sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. Então roda a vinheta e vamos aqui direto para o conteúdo desse vídeo. Antes de começar aqui contando a história do Figueirense, eu quero dar dois recadinhos rápidos. Primeiro, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que eu vier a gravar no futuro, tá? Ativa também aí as notificações para o YouTube te avisar assim quando eu postar um vídeo, ok? Ah, e o outro recadinho é para você conferir as minhas outras playlists aqui no canal, né? Eu tenho, além dessa playlist de vídeos onde eu conto histórias de times brasileiros, eu conto também histórias de times latino-americanos e histórias de jogadores de futebol também. Então quando você acabar esse vídeo aqui, você dá uma olhadinha aqui no meu canal, dá uma fuçada aí e acompanha os meus outros vídeos, beleza? Então vamos dar início aqui à história do Figueirense. Começando, pessoal, apresentando aí para vocês o símbolo do Figueirense, né? O símbolo atual. Eu digo atual porque pode ser que aconteça uma remodelação no futuro. Então, 2021, o símbolo do Figueirense é esse aí, vai aparecer na tela para vocês. Também vai aparecer o estilo de uniformes do clube. E separei também aqui algumas imagens da cidade-sede, onde joga o Figueirense, né? Florianópolis, uma linda cidade, capital do estado de Santa Catarina, mais de 500 mil habitantes. Está aparecendo aí algumas imagens para vocês acompanharem. Voltando para cá, o nome oficial do time é Figueirense Futebol Clube, fundado em 12 de junho de 1921. Tem como alguns apelidos Figueira, Alvinegro, Furacão do Estreito. O principal rival do Figueirense é o Havaí. Eu já vou falar sobre os outros times que rivalizam com ele, tá? Já, já. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o estádio onde o Figueirense manda os seus jogos, né? O estádio Orlando Scarpelli. Vai aparecer, então, algumas imagens para vocês aí. Um estádio muito acanhado, simples, mas muito bonito, né? Tem uma capacidade de ir para mais ou menos 20 mil torcedores. Foi inaugurado em 12 de junho de 1960, no jogo Figueirense 1, clube atlético catarinense também 1. E teve aí algumas reformas, né? Principalmente em 1973. E com o tempo também sofreu algumas reformas estruturais, né? Como implantação de cadeiras, enfim. Um estádio, como eu disse, acanhado, mas um estádio com estrutura muito boa para receber jogos, né? Continuando aqui, pessoal, agora eu entro na parte sobre as origens do clube. Então, lá em 1921, o jovem chamado Jorge Albino Ramos, ele convenceu um grupo de amigos a criar um time de futebol. As reuniões desse grupo, pessoal, costumavam ocorrer no bairro chamado Bairro do Figueira. E foi aí que um dos integrantes do grupo, né? Chamado João Savas, ele sugeriu como nome do time Figueirense para representar, então, justamente esse bairro. E as cores preto e branco, elas foram escolhidas porque foram um consenso ali entre o grupo, né? A maioria escolheu as cores preto e branco para representar o time. Daí, no ano de 1930, começou aí o início de uma das melhores décadas do time até aqui. Foi um período, pessoal, onde o Figueirense ganhou muitos títulos, né? Destaque aí para o jogador chamado Carlos Moritz, conhecido como Calico. Ele foi um dos que mais vestiram a camisa do time até aqui. E participou de vários títulos do Figueirense nessa época aqui, de 1930 até 1940. Considerado, então, como eu disse, uma das melhores décadas do Figueirense. A década seguinte, de 1940, simbolizou ali algumas conquistas para o Figueirense. Porém, um dos fatores mais importantes foi que houve aí o início de um sonho, né? O sonho de ter um estágio. Foi quando o Orlando Scarpelli, que foi um dos presidentes do Figueirense naquele período, ele resolve doar o terreno para o clube. E terreno esse que veio a receber as obras, né? De construção mesmo, em 1948. Ou seja, o estágio do Figueirense até hoje tem esse nome de Orlando Scarpelli justamente por conta desse presidente aqui que lá atrás resolveu doar o terreno para o clube. Daí, em 1950, o time do Figueirense não consegue ganhar muitos títulos porque os recursos financeiros, eles passam a ser destinados justamente para a construção do estágio Orlando Scarpelli. Porém, um dos títulos importantes que o time ganha naquele período é o Torneio de Paranaguá. Inclusive, com essa conquista que aconteceu de forma invicta, surge aí um dos apelidos do time, o apelido Furacão, que surgiu especificamente em 1951. Aí, um avanço aqui um pouco mais. Vamos lá para 1973, que é quando o Figueirense conquista a vaga para o Campeonato Brasileiro, sendo que ele foi o primeiro time do estado de Santa Catarina a representar aquela região em uma competição nacional. Então, isso em 1973. E aí, eu dou mais um passo para o futuro, avanço lá para 1999. O clube começa a adotar um modelo de gestão baseado principalmente na organização administrativa, o que era uma coisa muito raro naquela época. Aí, o Figueira começa a empilhar alguns títulos estaduais e destaque aí para o acirramento da rivalidade contra o Havaí. Um ano depois, 2000, a Associação Amigos do Figueirense resolve adquirir um terreno para a construção do CT do Figueirense. Eles adquirem esse terreno, doam para o time e aí o Figueirense consegue construir o seu CT, que fica localizado na cidade de Palhoça, na grande Florianópolis, cerca de 20 quilômetros de Floripa. Agora, pessoal, eu entro aqui numa parte do vídeo onde eu mostro os principais títulos do time, tá? Então, até aqui, 2021, o Figueirense ganhou o Campeonato Catarinense 18 vezes, sendo que o último foi em 2018, Recopa Catarinense uma vez, Copa Santa Catarina duas vezes, Taça Santa Catarina uma vez, Torneio Início do Campeonato Catarinense uma vez, e o Campeonato Cidadino de Florianópolis 13 vezes, essa competição não existe mais, né? Algumas competições aqui não existem mais. Coloquei também aqui algumas informações relacionadas a campanhas de destaque que o Figueirense conseguiu alcançar até aqui, 2021, volto a repetir. Então, ele foi vice-campeão do Brasileirão da Série B por duas vezes, nos anos 2001 e 2010. Ele foi o terceiro colocado do Brasileirão da Série C por uma vez, no ano de 1996, e foi vice-campeão da Copa do Brasil no ano de 2007, perdendo ali para o Fluminense naquele ano, ok? Principais ídolos do time. Se você tem mais conhecimento do que eu, em relação à história do Figueirense aqui, né? Na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre o time, né? E eu coloquei, então, aqui alguns jogadores que são considerados ídolos do time, mas se você for um torcedor do Figueirense, quiser colocar aqui nos comentários outros jogadores que você considera como ídolos do time, então pode contribuir aí, colocando os jogadores que você acha que são ídolos aqui na seção de comentários, beleza? Então, de acordo com a minha pesquisa, Calico, Adaícton, Albeneir, Jaime Casagrande, Edmundo Alves de Souza Neto, Rodrigo Fernandes da Leite, Genilson Alves de Oliveira, Felipe Luiz, Felipe Luiz é o que está jogando no Flamengo agora, o Wilson Rodrigues, que foi goleiro também do Curitiba, esses aqui são alguns ídolos do Figueirense, ok? Agora, algumas rivalidades que envolvem o Figueirense. Como eu disse lá no início do vídeo, o principal rival do Figueirense é o Havaí, mas tem outros times ali do estado que também rivalizam com o Figueirense, né? Que são o Criciúma, o Joinville e a Chapecoense. Inclusive, desses times aqui, o Criciúma, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto a história do Criciúma, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha aqui no card, vai para esse aqui, essa sugestão para você conferir depois. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui o escudo de cada um desses times, ó. Começando, então, pelo Havaí, tá aí o escudo do Havaí, o escudo do Criciúma, do Joinville e da Chapecoense. Esse é um time mais conhecido, né? Infelizmente, por conta daquele acidente em 2016. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui algumas informações e algumas imagens da torcida do Figueirense. Começando, pessoal, com o mascote, que é o Furacão, né? O Furacão é o mascote do Figueirense, da torcida do Figueirense, por conta daquele torneio que eu comentei para vocês agora há pouco, né? O torneio de Paranaguá, vencido em 1951. Então, desde então, o Furacão representa aí o mascote da torcida do Figueirense. O torcedor do time é chamado de Alvinegro. E agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens da torcida do Figueirense fazendo festa. Beleza? Acompanha aí. Acompanha aí. Figueirense! 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 Seremos campeões mais uma vez! Figueira era ovo, Figueira era ovo, Figueira era ovo. Eu tenho um tempo novo na cidade. Coríba, eu amo essa torcida e a força que ela tem. Ninguém explica, é a mais tempida. Figueira é o meu amor, Figueira é o meu amor. E aí, gostou de conhecer a história do Figueirense? Se você curtiu esse conteúdo, dá um like aqui no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e pode ser indicado para outras pessoas assim como você que gosta de futebol. Coloca nos comentários aí sugestões de outros times que eu possa pesquisar e mostrar aqui a história assim como eu fiz com o Figueirense. Coloca aí nos comentários um, dois ou três times aí que eu vou considerar a sua opinião. Se inscreve no canal também para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo, inclusive, com os seus amigos, tá? Para a gente contribuir aqui com mais informações, tanto sobre ídolos, outros títulos que porventura eu não coloquei aqui. Enfim, informações relevantes sobre o Figueira, tá? Pessoal, eu queria lembrar para vocês também que esse vídeo aqui está sendo patrocinado por um curso de trading esportivo. Vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link do curso, onde eu indico para vocês aí aprenderem a fazer operações de trading esportivo, tá? Dá uma olhadinha lá, clica, você vai ser redirecionado para o site, onde você vai ter mais informações, mais detalhes. Se você gostar da proposta, você clica lá para saber mais e quem sabe você pode usar aí o trading esportivo para ganhar uma renda extra. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo aí de assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!